E agora nós vamos para as duas rodas, vamos falar da Moto2, a Moto2 que é uma das categorias que englobam o Mundial de Moto Velocidade, correm junto Moto3, Moto2 e MotoGP, desde a última edição do Cafeteria nós tivemos duas etapas, passaram por Assi, a Catedral lá na Holanda e também na Alemanha em Saxe Ring mais Diogo Gomes. E aquela ambientação que a gente precisa dar para o nosso ouvinte, como anda o campeonato 2016 da Moto2? Um campeonato definitivamente muito melhor do que a gente vinha vendo nos últimos anos, o campeonato está bem interessante de ver, na briga pelo título a gente tem até uma quantidade de vencedores não lá, mas a briga pelo título era muito interessante, a gente até apostou aqui em cafeterias, em edições passadas de cafeteria, ali entre Zarco, entre Rins, entre Lowe's, até começa a ficar mais monopolizado entre o Zarco especificamente, mas tem alguns outros nomes surgindo legal, você tem mais recentemente a vitória do Nakagami, a primeira vitória do Nakagami, que deu um tonto legal para o campeonato também, então é um campeonato que, principalmente fazendo comparação direta com o que a gente viu na temporada passada, ou até nas temporadas passadas, ele melhorou bastante, ele tem um grupo de pilotos muito bom, inclusive boa parte deles, ali desses pilotos da frente, já acertados para subir para a MotoGP no próximo ano, então a gente já está vendo o pessoal que já está certo, que boa parte dele vai estar no próximo ano, o Zarco já vai estar na MotoGP no próximo ano, o Rins, o Lowe's, então, sabe, a gente já vai apresentando, o Fogger bem lembrado, a gente já vai apresentando esse todo mundo na frente, e aproveitando essa temporada, que até aqui, como eu falei, tem sido muito boa. Fábio Campos, não te preocupa essa desgarrada que o Johan Zarco deu nas últimas quatro etapas, nas últimas quatro corridas, ele venceu três, no momento nós estamos gravando cafeteria, né, é bom deixar isso claro, ele venceu três e terminou uma na segunda colocação. Não, não me preocupa não, depende do modo como cada um assiste um campeonato, né, o que cada um busca num campeonato, a gente abordou nesse programa, abordamos ou abordaremos, enfim, não sei a ordem dos blocos, né, na DTM a questão dos vários vencedores num campeonato que é, mas que é pobre dentro da pista, a Moto2 é o contrário, pra mim o Luth, o Luth, jamais o Luth faria isso que eu vou falar aqui agora, o Zarco, pra mim o Zarco é campeão, pra mim o título não sai dele mais, só que independente de ter poucos vencedores, isso pra mim pouco importa, claro que eu prefiro mais vencedores, mas isso aí pra mim é um detalhe perto da qualidade das corridas, isso a Moto2 está apresentando em alto grau, né, são boas corridas, boas disputas, corridas em que as ultrapassagens acontecem, né, não tem a mesma coisa frenética da Moto3, mas a Moto2 sim, proporciona disputas, tem proporcionado briga pela liderança, proporcionou em Sachin's Ring uma prova de extremo fio da navalha, de habilidade, de você ver os pilotos quase caindo várias vezes, todos eles tiveram momentos que quase caíram, o que é impressionante, né, como a pista estava difícil, então, não me preocupa não, o que eu mais espero de um campeonato são corridas boas, e isso a Moto2 tem entregado. Com certeza Guino, não sei se você concorda, eu tô achando o campeonato mais interessante de se acompanhar, a Moto2, mais até do que a Moto3, o campeonato em si, né, as corridas às vezes realmente a Moto3 ganha emoção, mas o campeonato em si, a Moto2 está muito me agradando esse ano, até mais do que a MotoGP, com essas brigas, esses grandes nomes ali na frente, o Zarco, né, deu uma destacada agora no finalzinho, eu não tenho essa certeza que o Campos tem, eu acho que é um probleminha ali do Zarco, uma prova ou outra, o Rins e o Lowes já cola novamente, mas eu queria saber como é que você está vendo a Moto2 esse ano, se você também está com essa sensação de um belíssimo campeonato para se acompanhar. O campeonato começou muito bem, né, o Zarco começou num péssimo ano, ele foi, por exemplo, no Catar foi o 12º colocado, então muito mal o ano, depois teve problemas lá na Espanha no segundo de Red Bull, né, depois na França também teve problemas, e assim, o Zarco parece que iria ficar para trás, no comecinho ali eu falei que não, esse ano o Rins vai, o Luz, o Lutz, o Lutz fazendo um bom campeonato, eu pensei que talvez o Chico iria ficar entre eles, e o Zarco talvez iria apagar, mas de repente o campeonato vira tudo, começa a mudar tudo, o Lutz começa a ter resultados ruins, o Rins começa a fazer corridas medianas, não corridas boas, igual eu vinha fazendo, e o Zarco vira aí grande leão, né, o Zarco vira aquele cara que fica ali tranquilo, começando a corrida, 10, 15 voltos ali, tranquilo, quarta, terceira posição, e o futebol consegue atacar de forma que cresce e cresce para vencer, então assim, o Zarco veio para dar um tempero no campeonato, e estou um pouco junto com o Campos também, penso que vai ser difícil a gente tirar esse campeonato do Zarco aí, porque as coisas caminham muito bem para ele, obrigado. Qual é o segredo, Fábio Campos, desse campeonato estar tão bom de se acompanhar desse jeito? Eu acho que as corridas têm sido muito boas, a gente tem pilotos muito desenvolvidos, a gente tem irregulares, tem os que estão em fase de aprendizado, clara como o Morbidelli, por exemplo, mas a gente tem pilotos, por exemplo, prontos, prontos para subir, não digo prontos para já chegar na MotoGP e arrebentar, mas prontos para subir já estão, o Zarco e Rins são dois pilotos, o Rins muito também, acho que no mesmo nível, em termos de estarem prontos, em termos de categoria de base, de já passarem por que tiveram que passar, enfim, e a Moto2 tem uma equalização muito interessante, a Moto2 não tem essa diversidade de marcas que tem as outras categorias, e acaba dando, todo ano é assim, pode ter um ano com corridas melhores e outras piores, mas você tem uma série de pilotos que conseguem aparecer no pelotão da frente, que conseguem brilhar em algumas provas, então essa roleta quando gira fica muito interessante, e está funcionando durante as provas, que é aquilo que nós já discutimos em Café com Velocidade e Cafeteria, as mudanças de regulamento que às vezes podem ser boas para um campeonato na tabela, mas que não dão tanto efeito na corrida em si, para mim, eu sempre digo, já cansei de falar isso, para mim campeonato é uma coisa, claro que é legal de acompanhar, mas é uma coisa abstrata, para mim eu me divirto mais com o que os meus olhos me mostram em tempo real, e isso a Moto2 está sendo realmente muito legal, um dos segredos é o Zarco, que começou mal, ele começou rateante, o Lewis, que não tem regularidade, começou bem o ano, então isso colocou um tempero em termos de disputa pelo campeonato, e ninguém dispara, porque o Zarco em condições normais, ele dispara, por isso que eu cravo ele como campeão, acho muito difícil, porque ele pode ter um problema, ele até caiu em casa, se não me engano, acho que ele caiu em Le Mans, enfim, mas é uma coisa muito rara de você ver acontecer, essa prova da Alemanha, a última, antes da gravação desse programa, foi um exemplo disso, uma prova que separou os prontos dos não-providos, embora o Rins tenha caído nessa corrida, enfim, mas eu ainda acho que ele está, pode não estar pronto na chuva, mas no geral, acho que já está pronto. E Tiogo, interessante, como a gente tem, alguns pilotos ficam marcados, na minha cabeça, o Sam Lowes é um piloto que eu gosto muito, eu admiro desde a Supersport, a gente já comentou isso, quando ele foi campeão daquele jeito na Supersport, que você também acompanhou, mas na minha cabeça, o Sam Lowes, depois que ele vem para o Moto2, é o piloto Kai Kai, e aí eu me lembro de estar assistindo o Saxe Ring, na última prova, antes da gravação desse podcast, e ele caiu, e eu falei assim, nossa, de novo, esse Sam Lowes, algo do tipo assim, passou pela minha cabeça, né, aí eu estava checando aqui, agora, e foi a primeira queda do Sam Lowes na temporada. Esse é um número que me surpreende, honestamente, ele até teve uma perca de rendimento bem, bem forte, né, eu diria, nessa, principalmente em Assem, não só ele, mas o Rins também, teve bem, bem mal em Assem, mas, se não me engano, se não me engano, foi na Itália, acho que o Mugello, né, que ele chega a largar da pole, que é a corrida que tem interrupção no meio, ele larga da pole, ele relarga também, depois da bandeira vermelha na pole também, mas aí, em uma condição especial, em que ele está com os pneus mais desgastados, e outros pilotos tinham um pneu novo, então poderão usar um pneu novo, mas, começou dessa maneira, e aí começou a acarretar uma série de apresentações ruins, que acabou gerando essa queda, não só queda, mas uma queda dupla, né, agora no Sachin, ele cai no início da corrida, volta, e já no finalzinho da corrida, ele cai de novo, mas ele realmente perdeu muito o rendimento, aquele Lowes irregular e forte ali na frente, que eu até comentei aqui, em algumas edições passadas do Cafeteria, que me impressionou demais, porque não é o, talvez seja o Lowes regular e forte, talvez seja o Lowes que a gente sempre fala da Supersport, mas não é o Lowes que a gente vinha vendo nos últimos anos, de Moto 2, e aquele início realmente me impressionou bastante, eu torço muito para que não seja só aquele início, porque eu acho que o Lowes tem muita capacidade, e ele andando naquele nível, ele consegue se brincar ali, bater na frente com o rims e com os arcos da vida, então realmente, ele teve essa queda de rendimento, estou espero que melhore, mas nesse momento, as coisas começam a ficar complicadas para ele, até em questão de campeonato, vai monopolizando mais em cima do rims e os arcos, principalmente os arcos com essa queda do rims, agora no Sachin, deu uma esticada maior na liderança. E essa é uma característica da Moto 2, que é muito importante, quem gosta de acompanhar, ou quem acompanha querendo garimpar talentos, querendo descobrir talentos, para conhecê-los quando eles chegarem lá em cima, a Moto 2 é um campeonato que exige a regularidade, que dá para a gente avaliar muito a questão do piloto regular, coisa que a Moto 3 não faz, por exemplo, porque a Moto 3 o cara pode andar bem, contornar a última curva em primeiro, e cruzar a linha de chegada em oitavo, então não dá para você cravar que o cara está regular ou irregular, aliás, não é um defeito da Moto 3, pelo contrário, quem dera todas as categorias, nós tivéssemos essa dificuldade de análise, porque eu troco essa dificuldade de análise, pelo prazer do que acontece na Moto 3, em muitas das corridas, em que entram oito motos dividindo a mesma curva, como na Moto 2 isso não acontece, a Moto 2 já é uma moto mais, 600 centímetros cúbicos, enfim, já é uma moto com cara de MotoGP, você identifica muito bem esse defeito da irregularidade, num Sam Lowes, num Tom Luce, em vários pilotos que são rápidos, mas que não conseguem, não conseguem ter... É o Nakagami, exatamente, o Nakagami talvez ele seja um nível abaixo mesmo, as vitórias dele sejam a exceção, agora tem uns que já se acostumaram a andar na frente, mas volta e meia ou caem, ou estão lá no décimo segundo, o Thomas Luce é um exemplo, claro, é um piloto rapidíssimo, mas é um cara que não tem futuro, porque ele não tem, falta ele a soma de pontos, que é o que sustenta também um piloto na carreira dele, então é legal a gente identificar isso na Moto2, o piloto que consegue passar pela Moto2, e eu sempre falo, não existe nenhum campeonato no planeta, com a capacidade de preparação que a moto velocidade tem, porque ela simplesmente leva as categorias em todas as corridas, as suas categorias menores, e as suas categorias menores são tecnicamente muito bem feitas, uma para já dar o controle de moto, uma para já aprender a guiar, outra para dar a briga em pista, o ombro a ombro, a moto que... nossa, a Moto3 em Mugello teve um lance que uma moto quica entre duas, que bate na reta, bate numa moto e bate na outra, como se uma moto fosse quicada entre duas motos, uma joga para a outra, que joga para a outra, a moto foi batendo o ombro esquerdo e o ombro direito, uma loucura, isso é uma loucura, eu gosto, eu adoro quando você salia desses pontos, eu lembro que quando eu tinha que brigar, você assistia a Moto3 com alguns argumentos, você nunca teve que brigar, você realmente, eu jamais vou tirar de você, o fato de que você realmente falava para mim, não, você tem que assistir, assiste essa, assiste aquela, e você conseguiu, você foi importante na minha entrada nesse universo, mas brigar não, porque eu nunca falei para você que, não, de jeito nenhum, jamais, a gente não precisou brigar, foi fácil, eu fui seduzido facilmente para esse universo, e a gente sempre fala aqui, né Raposo, se você gosta, e você assiste com atenção, porque você deixar a televisão ligada é diferente, mas você assiste com atenção, é muito difícil você deixar de assistir, porque é a coisa mais pura que tem em corridas, hoje são essas corridas em que você vê tudo de bom que o automobilismo e o motociclismo podem oferecer, tem defeitos, claro que tem, mas nessas categorias, o lado bom, ele é 95%, então é muito legal isso. É uma pena, né Diogo, que a gente não consegue dobrar ele para a moto 3 das quatro rodas, que seria qual, qual seria a categoria, Diogo, a moto 3? PTCC, PTCC. Ele sabe de nada. Ele já sabe, ele já sabe, ele já sabe, ele já sabe, uma hora a gente chega lá, uma hora a gente chega lá, calma. Com certeza. Eu queria falar com vocês, um pouquinho sobre, pilotos que estão subindo, o que dá para esperar, o que vocês acham, algumas duplas que estão sendo formadas, por exemplo, Guina, na trilha para o ano que vem, Alex Spargaró e Sun Lewis. Alex saindo da Suzuki, com a moral meio baixa, o Sun Lewis subindo, com a moral meio alta, depende como ele vai tocar esse fim de campeonato aí. O que você acha que pode sair nessa trilha aí, essa dupla? Uma dupla muito boa, só falando um pouquinho do Sun Lewis, como vocês estavam falando, foi campeão da Supermoto, que está indo muito bem, que fez um bom começo de ano, agora na Moto 2, está um pouquinho longe aí dos arcos, em questão de título, claro que tudo pode acontecer, são 30 pontos, mas pode acontecer, ele chegar ao título esse ano aí, mas tratando dos arcos, é um pouco mais difícil. Mas eu penso, Raposo, que vai ser uma grande dupla, o Lewis é um cara com muita qualidade, o Lewis é um cara muito técnico, eu gosto de ver o Lewis andar, ele sempre passa uma imagem para nós, que falta assim, talvez para ele, uma moto de ponta, ele poder fazer um pouco mais ainda, do que ele realmente consegue fazer, e essa subida dele aí, vai ser muito bem, obrigado. Tem que puxar o Alex, né Raposo, vai ser aquele caso de um desenvolvedor, a MotoGP é muito isso, um desenvolvedor, e o outro para acelerar, claro que os dois tem que acelerar, mas um passa muita coisa técnica, ele tem que puxar o Alex, tem que tentar sugar ao máximo, porque o Alex vai com toda a experiência, e ele vai para ser o cara da velocidade, né. É, mais ou menos isso que se desenha mesmo, nessa brilha. Diogo Gomes, e a dupla da Monster Yamaha, Tech 3, Jonas Folger, e Johan Zarco? Eu não sou grande fã do Folger, eu já começo assim, eu até me surpreendi um pouco, quando saiu o anúncio dele, não do tipo, nossa, ele não merece, mas eu achei que, por exemplo, quando ele foi anunciado, o Folger, o perdão, o Zarco estava livre, o Rins estava livre, assim, livre entre aspas, a gente imaginava que eles já estejam em negociações com outras equipes, mas aí não tinha sido confirmado, contratado por ninguém, então quando veio o Folger, eu falei, gente, mas e o Zarco, e o Rins, para onde esse pessoal vai, né, e aí conforme foi passando o tempo, eles foram se distribuindo, acaba que eles conseguiram pegar também o Zarco, né, mas eu acho que, a grande questão aí, é porque é uma dupla totalmente nova, e mais do que isso, é uma dupla de Rookies, né, os dois são estreantes, é, o pelo que a gente viu na Moto 2, a gente tende a esperar, que o Zarco, ele, se for fazer também essa divisão, igual vocês fizeram aí, é, talvez ele seja o cara, para tentar entender a moto mais rápido, por ser um piloto mais inteligente, foi algo que eu adorei, é, nessa, nessa prova do Sashen, o pessoal da transmissão inglesa, não sei se já chama há muito tempo, mas eu só percebi agora, eles chamam ele de professor, professor Zarco, é, que foi algo que me chamou muito de atenção, exatamente a impressão que eu tenho dele, sabe, do Zarco no piloto, mas inteligente, mais constante, minimamente errático, então, para, para uma dupla de, de uma equipe muito boa, claro, até que três, é, é, primeira equipe satélite, né, da Yamaha, e, e já chegar com uma dupla totalmente de jovens, vai ser um pouco complicado, eu imagino, o Zarco chegando, se estabelecendo mais facilmente, talvez o Fogast seja um cara mais rápido, não sei, mas o, o Zarco é mais piloto, o conjunto inteiro da obra. Sabe o que é legal nisso tudo, Diogo? É, eu acho legal que vários pilotos da Moto 2, estejam subindo para, para, para a MotoGP, talvez até aqueles que a gente ainda não julgue prontos, mas é um problema bom de acontecer, é um problema gostoso, né, digamos assim, é, é o contrário do automobilismo, né, que hoje em dia vai afunilando tanto, e a gente chega num ponto em que nem o campeão, da principal categoria do pré, né, a principal categoria de base do automobilismo, não consegue pôr lá na principal, na moto velocidade, é o contrário, e é bom que isso aconteça, né, o número de vagas não é tão grande assim, mas é, é muito, é saudável quando uma série de pilotos que se destacam, alguns mais, outros menos, tenham vaga, é muito melhor do que o contrário, se você ver um piloto que chega, sei lá, em segundo num campeonato, em terceiro no outro, e continua sem vaga, e continua sem ter o que fazer, tem que ir para o Mundial de Superbike, né, sem, sem demérito, mas enfim, tem, ele acaba tendo que virar para outro ponto da carreira, é bom que, uma das coisas boas de 2017, né, e é natural um pouquinho, o ouvinte entende isso, né, que esse bloco vira um pouquinho pré-MotoGP 2017, porque aqui é o principal, é o bloco dos talentos mesmo, aqui é o bloco, né, da, do que, da, né, da transferência para a MotoGP, a Moto2 é o último passo, é, é, é muito melhor ter esse problema do que chegar, subiu só um, ou nem sobe às vezes o campeão, sobe aquele que tem um melhor contato, não, quanto mais forem subindo, isso não vai acontecer todo ano, porque eu repito, o número de vagas é limitado, mas é bom ver que vai subir o Lowes, vai subir o Folger, vai subir o Rins, vai subir os arcos, olha aí, já são quatro, né, isso dá uma, não só dá um ar melhor para a Moto2 em 2017, porque não é legal esse negócio do campeão ficar toda hora lá, né, pode acontecer uma vez ou outra, mas enfim, dá um ar novo, traz outros pilotos para o ponto de protagonismo na Moto2, e ao mesmo tempo oxigênio na MotoGP, é, 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 é muito bom, as coisas estão, estão fluindo certinho, que tomara que todo ano fosse assim, infelizmente não dá para ter essa certeza, que subissem uns quatro da MotoGP, o campeonato ia ganhar muito mais atenção, muito mais foco, às vezes até mais patrocínio, enfim, seria, seria bom para todo mundo. E para você, Fabio Campos, eu deixei, Andréa Iannone e Alex Rins na Suzuki, talvez a dupla mais curiosa aí, que eu estou, que está mais me tirando curiosidade para 2017. Alex Rins e, quem? Andréa Iannone. Ah, sim, claro, Suzuki, lógico, lógico, essa, olha, veja, essa você tem razão, Raposo, essa vai ser a dupla talvez mais saborosa da gente, da gente, da gente acompanhar em, em 2017, porque são dois, são dois pilotos, primeiro que são dois pilotos em realidades de carreira completamente diferente, um está chegando agora, e um já está lá com uma rodagem absurda, só que a seta apontando para lados opostos, o que está chegando agora, tem a marca da firmeza, da regularidade, claro, não enfrentou o grande desafio ainda, esse é o grande asterisco, mas tem a marca da firmeza, da regularidade, de conseguir extrair da moto, de conseguir se manter sempre em alto nível, e aquele que deveria ser assim, que é o que já está lá há muito tempo, tem a imagem contrária, o Iannone não está com a imagem boa, por causa do número de quedas na Ducati, pelo modo como essas quedas aconteceram, não caiu sozinho, acabou levando outros pilotos, mas vai ser, é uma dupla, é uma dupla sem dúvida nenhuma, explosiva, não explosiva um contra o outro, mas explosiva no sentido de que, de que pode sair qualquer coisa, um pode andar na frente que a gente não espera, tem que ver como vai ser o desenvolvimento, porque aquilo que nós falamos, quem é o piloto, quem vai ser o piloto de desenvolvimento, nenhum dos dois talvez seja, tenha esse perfil, numa moto em que ainda precisa caminhar para frente, ainda precisa dar alguns passos, mas que para nós, telespectadores, ou espectadores, é um ingrediente, eu estou colocando aqui para o lado da equipe, mas o que vale mais é o nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista, vai ser agradabilíssimo, acho que todo mundo concorda, né? Eu concordo muito com o que você falou, Campos, ele vai ser tipo assim, uma dupla explosiva, e a Nônica é o Vaca Braba aí, que realmente vai para cima mesmo, ele não mede muito bem o que tem que ser feito, o Rins também, então assim, vai ser uma dupla muito interessante, e diferente um pouco aí da outra equipe, que o Alex vai puxar, vai ser o cara que vai ter mais experiência, nessa dupla aí, eu queria até saber, assim, vai ser curioso ver, quem vai ser o cara que vai ter mais cabeça, quem é o cara que vai pensar, vamos fazer isso, 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 vamos fazer isso, porque os dois gostam muito de montar a moto, e andar, pô, tem um negócio para ferver mesmo, como eles costumam falar e agir aí, pô, um negócio para acreditar mesmo, então assim, o Janone e o Rins, dois juntos, uma equipe que precisa desenvolver ainda, vai ser bem interessante, pode ser que essa loucura dê tudo certo, pode ser que essa loucura leve eles a bons resultados, eu confesso que estou um pouco ansioso já, está ainda no meio de 2016 ainda, mas já estou ansioso para ver essa dupla ano que vem, para ver como vai ser o desenrolar deles na MotoGP. Diogo Gomes, temos uma pergunta aqui para a gente responder, do Leandro JF, um comentário, o comentário dele, quero que você comente em cima, tem uma pergunta só, Isaac Vinales e Alex Marques, são as decepções? Existe alguma esperança de melhoria para eles? Pois ambos carregam sobrenomes fortes, e não correspondem aos seus parentes mais famosos. Ah, mas JF, não vai em sobrenome não, isso complica muito, é melhor analisar piloto por piloto, o Isaac Vinales, ele até teve alguns, digamos assim, as amostras, ainda que bem rápidas, de algum potencial na Moto3, mas sem nada demais, eu honestamente não é um cara que eu fico olhando, ou fica acompanhando, anotando o desempenho dele, confesso para você que eu não acompanho ele tão de perto, o Alex Marques já sim, já é um cara que eu olho muito, e realmente, enfim, acho que se você for procurar toda a cafeteria até agora sobre o Moto2, em todos eles a gente falou que o Alex Marques está sendo uma decepção enorme, porque realmente está sendo, e ele vem de duas corridas muito fortes, em que em Assem ele vinha bem, e ele cai, quase que brigando por pódio, e agora ele não vinha brigando por pódio, mas ele vinha brigando dentro do top 5, ou top 5, como gosta o Raposo, e cai também, e depois cai de novo, ele cai duas vezes na mesma corrida, agora o Sáfio. Você sabe que está rolando bolão no WhatsApp, em que volta que ele cai. Eu vi, eu vi, esse nível de maldade que você chegou, e que você está puxando o pessoal para ir junto, e o pessoal embarca, esse é o problema, mas o Marques ele vem sim decepcionando, vem complicando, só adicionando que ele, em um cafeteria eu até citei que, talvez fosse interessante, que ele tentasse mudar de equipe, e tentasse, aí indo para um terceiro ano na categoria, que no caso vai ser o próximo ano, pensar, sei lá, numa Pons, por exemplo, que se não me engano é onde hoje está o Rins, que vai abrir essa vaga, como nós sabemos, mas essa semana saiu a notícia, essa semana que nós estamos gravando, saiu a notícia que ele renovou, novamente com a Marques VDS, 2017 ele continua nessa mesma equipe, não sei até quando é bom, não sei até quando é ruim, não sei até quando esse desempenho, mais ou menos dele, está em cima de moto, então está tudo meio complicado, mas o ponto é, realmente, esses dois, não estão trazendo resultados, mas uma vez já afirmo, não se peguem em cima de nome, porque são coisas muito diferentes, como é que se compara Alex Marques com Mark Marques, é até injusto, é quase um crime, você fazer esse tipo de comparação, não que o Alex Marques seja horrível, mas poxa, a gente está falando de Mark Marques, então, não vou pegar nome, é realmente piloto por piloto, e ambos vêm decepcionando, principalmente o Alex Marques. É, eu concordo com vocês, eu acho que, e não é desse ano, desde o ano passado, desde que ele subiu lá, do título dele, na briga com o Jack Miller, com o próprio Rins, na moto 3, que ele chegou, não fazendo nada, e esse ano, eu acho até um pouquinho mais acentuado, esse nível de decepção, outra, talvez, porque eu esperava muito, mas, talvez seja um erro meu, de ter criado a expectativa, a turma da Leopard, que eu resolvi, eu fiquei, nossa, quero ver esses dois correndo junto, o ano que vem, Danny Kent, e o Miguel Oliveira, mas realmente, o Kent, se acidentou, correndo de kart, nem participou dessa etapa, e o Oliveira caiu também, então, é o outro lado, muito cima da equipe, também, é o outro lado da moto 2, o Diogo, isso, o Diogo estreante, está complicando um pouco, a vida deles ali no meio, apesar de isso, não esconde, que o Oliveira, está fazendo um trabalho, melhor que o Kent, então é isso pessoal, acho que, a mensagem que a gente iria passar, é de que, é um bom campeonato, e a prova disso, é a quantidade de pilotos, que estão subindo, para a moto GP, o ano que vem, então, eu espero realmente, que vocês, possam se deixar, e se empolgar, por essas palavras, quem não está assistindo, ainda, que procure acompanhar, a moto 2, porque, realmente, está sensacional, corram atrás, a temporada, vai entrar nas férias de verão, está entrando nas férias de verão, durante essa gravação, do Cafeteria, então, vocês vão ter, um bom tempo, até o próximo Cafeteria, mais ou menos, para correr atrás, da categoria, assistir as provas atrasadas, não sabe onde achar, os links, entre em contato com a gente, que a gente facilita, a sua vida. E aí E aí E aí E aí